Portanto, meu nome é Lucia Bel, na verdade, como a Carla já disse, eu tenho 70 anos e conheço este produto, como a Carla disse, também há um ano e três meses, portanto. Exatamente quando ela recebeu este telefonema, passado pouco tempo ligou-a a dizer que precisava falar comigo porque tinha um produto. Ora, eu sendo uma pessoa da prevenção, tinha logo mesmo que experimentar, é que nem hesitei. E, por outro lado, como estava a ser recomendado por uma pessoa em quem eu confio, mais de garantia eu tinha que era bom. Se era bom para ela, também era bom para mim. E, portanto, as pessoas que aqui estão, devem agradecer à pessoa que a convidaram para estar aqui presentes ao ouvir falar deste produto, porque realmente é alguém que se preocupa convosco e quer que vocês tenham um processo de envelhecimento com muito mais qualidade que vida. Eu vou, então, agora partilhar aqui o ecrã. E, portanto, eu vou falar agora deste slide. Este slide gosto muito dele porque ele mostra, efetivamente, aquilo que se passa connosco se nós não fizermos nada. No nosso lado direito está o nosso processo de envelhecimento normal. Ora, mas não tem que ser assim. Nós não temos que envelhecer como se quer. Nós podemos fazer uma reversão deste envelhecimento. Se nós, em qualquer altura da nossa vida, nem importa a idade, tomarmos a decisão de começarmos a preocuparmos connosco, a investirmos em nós e fizermos o que tem que ser feito, então nós vamos conseguir, na verdade, que a nossa idade não passe a ser apenas um número. Porque nós olhamos para uma pessoa, como está aqui este lado esquerdo, e nós não sabemos que idade tem esta pessoa. Pode ter 50, pode ter 40, pode ter 70. Portanto, aquilo que nós queremos é envelhecer com qualidade e sem grandes marcas que sejam muito visíveis. Então, eu vou falar, então, do adesivo. Este adesivozinho que eu tenho aqui no meu braço hoje e que eu uso diariamente há muito tempo já. Então, este adesivo, como é que funciona este adesivo? Este adesivo é não transdérmico. O que é que isto quer dizer? Não é invasivo. O que é que isto quer dizer? Que não passa nada para a nossa pele, nem para a nossa corrente sanguínea, porque não há nada para passar. Não há nenhum medicamento. Não há aqui nada que possa ser invasivo para o nosso corpo. Ele apenas tem uns nanocristais orgânicos que, em contacto com a nossa pele, fazem um trabalho incrível. Isto porquê? Porque nós não só somos sensíveis à luz, como também emitimos luz. Então, quando nós colocamos o adesivo, a luz que nós temos no nosso corpo é uma luz infravermelha, não é uma luz que se veja. Mas ela, quando embate o adesivo, ela volta para dentro com um comprimento de onda específico e diferente e vai ativar apenas um peptídeo que nós temos no nosso organismo, que é o GHK-CU, que, por sua vez, vai ativar as células estaminais. Isto usa o quê? Usa a tecnologia da fototerapia ou da fotobiomodelação. O que é que isto quer dizer? Isto pode-se comparar quando nós, a determinadas horas do dia, nos pôrmos ao sol, o nosso organismo vai absorvendo a vitamina D por causa da luz do sol. Portanto, nós não precisamos da luz do sol para fazer este trabalho. Apenas precisamos da luz do nosso corpo, embora seja o mesmo processo da fototerapia. Portanto, nós acabamos por ter esta facilidade no nosso organismo por causa da ação da luz, tal e qual como o sol tem, quando atua no nosso organismo, é um processo bioquímico do sol. Então, quando nós temos as nossas células todas ativas, o que é que acontece no nosso corpo? Fica reparado, regenerado, restaurado e rejuvenescido. Então, vamos agora analisar aqui os factos. Com certeza, toda a gente sabe que as células estaminais são as células reparadoras do nosso corpo. E quanto mais elas vão deixando de ter atividade, mais aparecem os sinais de envelhecimento e mais lentamente é a cura. Isto basta ver que, para quem não sabe, que aos 35 anos nós já temos só 50% das nossas células estaminais ativas e aos 60 anos perdemos praticamente 80% da sua atividade. E então, o que é que acontece? Começam a aparecer os sinais de envelhecimento, o envelhecimento dito normal. Começa a ser visível umas ruguinhas, os cabelos brancos, um cansaço, uma dor aqui, uma dor ali, mas as pessoas vão atribuindo isto, na verdade, ao envelhecimento. Mas não tem que ser assim, porque nós podemos, na verdade, reverter esta situação. Então, vocês vão perguntar, então, mas o que é que acontece para nós podermos fazer esta reversão da idade, este rejuvenescimento? Portanto, é só com o adesivo que se pode fazer isto? Não, há outras formas. Há uma indústria das células estaminais que já está muito desenvolvida e que está brevemente a atingir 300 bilhões de dólares de faturação com injeções de células estaminais. Mas, além de ser um processo caro, não permitido em muitos países, e que tem os seus inconvenientes, porque é uma coisa invasiva, portanto, nós estamos a introduzir no nosso organismo células estaminais humanas que podem provocar algumas reações alérgicas e outras coisas adversas. E, portanto, cada injeção custa entre 7 mil a 100 mil dólares cada uma. E nós não precisamos de injeções mínimas porque nós temos o nosso adesivo que vai fazendo o seu trabalho, não tão rapidamente com as injeções, mas vai fazendo o trabalho que nós precisamos, que é de ativar as nossas células terminais para nós termos mais qualidade de vida e termos mais saúde. Então, depois de vários anos de estudos e de vários anos de estudos, mesmo com 80, 90 ou mais de 90 estudos acerca deste adesivo, está aprovado que, numa semana de uso, são redefinidos 3 mil a 4 mil genes que reparam o nosso BHN. Com 6 semanas de uso, o sistema cardiovascular vai resumir em ser 2 anos. Imagina o que é que é isto quando a pessoa vai tendo problemas cardíacos e vai conseguindo fazer uma reversão destas situações. E com 6 meses de uso, as nossas células terminais rejuvenescem 8 anos. E está aprovado, estudos comprovam isto, que com o uso continuado do adesivo, as células podem chegar aos 25 anos. E isto é o que chama de reversão, não é mais do que o rejuvenescimento, é a reversão da idade. Porque não há forma de... Como é que nós, com as células terminais, é funcionar como quando nós tínhamos 25 anos, tem que se ver por fora, não é? Porque nós, se estando bem por dentro, vê-se por fora. Quais são os benefícios que nós temos com este adesivo? Há um que é logo muito fácil de identificar e que muita gente diz logo que senti, é mais energia. Portanto, com o uso diário do adesivo, aumenta a energia celular e quando nós, ao fim de um dia, chegamos a casa, já não estamos com aquele cansaço que é habitual. Quando ao fim de um dia, há pessoa que chega a casa e tem outras coisas para fazer e já vem cansada, não é? Outro benefício enorme é a qualidade do sono. Muita gente dormia mal, há imensa... Há mesmo imensa gente com problemas de dormir, que dorme mal, não descansa, acordam mais cansados, todos se deitam e acontece que, com o adesivo, tem havido montes testemunhos de pessoas que acabam por dizer que dormiram muito bem passaram a dormir muito bem. Outra situação é que esta é enorme porque quase toda a gente tem uma dor, quase toda a gente tem uma dor e, portanto, com o adesivo há um grande alívio da dor e é preciso sentir esse benefício para as pessoas perceberem, não é? Não é que eu tenho uma dor, ponho o adesivo, mas vou dizer a outra pessoa, ah, não, a pessoa tem que usar para sentir. e é uma das coisas que mais à frente já vão ouvir os testemunhos disto em que as pessoas têm muitos resultados, nem todas as pessoas têm os resultados nem do mesmo tempo, umas pessoas têm logo, outras demoram mais uns dias porque os organismos são diferentes e as revelações também variam de pessoa para pessoa. Também há muitos testemunhos na redução das lucras. Mais à frente vão ouvir nos testemunhos alguns resultados disto porque o que acontece com as células terminais ativas é que vai, o nosso organismo vai começar a produzir mais colagênio, que é uma coisa que, tal e qual como as células terminais vão começando processivamente a não trabalhar, também o organismo vai deixando de produzir o colagênio. E o colagênio não está só na pele, o colagênio está no nosso corpo todo, só que quando ela começa a ser mais produzida em maior quantidade ele vai mostrar que a pele fica muito mais esticada, muito mais lisa com muito melhores resultados. Não é um resultado que se veja num dia nem em dois, mas a partir das quatro semanas já se começam a ver grandes resultados. Também há enormes testemunhos em relação ao desempenho desportivo, pessoas que não faziam determinados exercícios quando eram mais novos ou tinham mais dificuldade em fazer aquele desempenho e fazer a sua aula, ficavam mortos de cansaço no dia em que faziam e no dia a seguir. O que acontece com o adesivo é que a pessoa tem muito mais facilidade no desempenho e recupera com muito mais facilidade. também em relação às cicatrizes. As cicatrizes, isto é uma coisa incrível, a ativação das células terminais faz com que a cicatrização seja muito mais rápida. Parece que há ali um fenómeno de remodelamento, há ali uma aparência da cicatriz que vai cicatrizando muito mais rapidamente e vai deixar muito menos marcas. O mesmo se passa, isto com cicatrizes que podem ser já mais antigas ou mesmo recentes, o mesmo que se passa com a cicatrização das feridas, porque quando se ativa este peptídeo, portanto, o peptídeo do GHA, a KCU, portanto, aumentam o número de fatores de crescimento e melhoram consideravelmente o processo de cicatrização da pele. Portanto, nós temos uma ferida e aquilo cicatriza muito mais rapidamente. É claro que com tudo isto há muito mais disposição e muito mais vitalidade porque se a pessoa tem mais energia e se sente melhor e torna melhor, portanto, é natural que se veja que a pessoa está muito, tem muito mais disposição e está muito mais feliz. Isto chama-se o processo de rejuvenescimento. Então, vamos agora, eu vou agora parar aqui e vou passar à Carla que vai apresentar aqui alguns testemunhos, vai falar com algumas pessoas aqui que vão falar com os que já usam os adesivos há mais ou menos tempo e que têm cada uma o seu próprio resultado. Então, Carla, vou interromper aqui a... Estou aqui, Lúcia. Tenho que parar, não é, aqui isto? Interromper o compartilhamento, não é? Sim, para, para, sim, porque assim a gente consegue ver todos. Antes de passar a mim, queres dar já o teu resultado, Lúcia? Posso dar, portanto. Eu, na verdade, comecei a usar o adesivo exatamente quando a Carla me disse, portanto, mandei-lhe ir e comecei logo a usar. E eu até estava numa situação favorável porque eu andava com uma dor na cervical e era uma boa forma de testar. E, incrível, eu puse o adesivo e 15 minutos depois de ter posto o adesivo, a dor da cervical passou definitivamente. Eu, até hoje, nunca mais tive dor na cervical. Eu, às vezes, até tenho dor na lombar e ponho o adesivo e passa. Mas, na cervical, eu nunca mais tive dor. É uma coisa fantástica como é alguma pessoa que me adeve e diz que parece milagre. Mas, milagre não é. O que é um facto é que aquilo passou definitivamente. Tenho também um grande testemunho a nível das rugas porque, na verdade, eu comecei à medida que o tempo vai passando ao invés de ter mais rugas tenho menos rugas. E eu acho que todas as pessoas ficam felizes quando ficam melhor do que gostavam antes. A dormir. Eu sou uma pessoa que durmo pouco. Sempre dormi pouco mas dormia um sono muito superficial. Acordava a mais pequena coisa e depois, quando acordava à noite, tinha alguma dificuldade de voltar a dormir. Agora, eu não durmo mais horas. Eu durmo melhor as mesmas horas. Durmo mais profundamente e, se mesmo que tenha como levantar de noite, volto à cama e adormeço logo. Mas o melhor de todos é o nível de desempenho desportivo. Agora, eu tive anos e anos sem fazer desporto. Nunca conseguia fazer abdominais porque me dormia sempre a cervical e agora faço abdominais, não me dói nada. Tenho um desempenho fantástico e uma recuperação inacreditável. Eu, na verdade, acabo de fazer o exercício físico e fico bem e fico sem uma dor e fico fantástica e digo assim, papas, realmente, o adesivo funciona mesmo pelo menos nestas pretensas todas que eu vou falar porque haverá outras situações em que ele também atua mas que eu não tenho tanta visibilidade na minha vida. Outras pessoas terão outros desportinhos que me irão agora com certeza ouvir. Obrigada, Carmen. Obrigada, Lúcia. Se a Lúcia não disser a sua idade ninguém acredita que ela tem 70 anos, não é? Tanto eu já a conheço há 20 e acho que ela está muito melhor agora do quando eu a conheci há 20 anos atrás. Era realmente aquele primeiro slide que diz e se a sua idade fosse apenas um número? A Lúcia é o perfeito exemplo disso que a idade dela é realmente um número. Porque é mesmo assim, porque eu não conheço ninguém que amanhã se quere sentir pior e quere sentir-se mais velho e mais gordo e sem energia. Não é? Não conheço ninguém. As pessoas querem sentir-se todas melhor do que a questão hoje. Então nós estamos aqui a falar realmente de uma grande tendência do mercado. E foi assim que eu também comecei a usar o adesivo e comecei a usar o adesivo. Não era que eu tivesse dores porque eu não tinha dores em lado nenhum. Eu tenho 43 anos. Graças a Deus não tenho nenhum problema de saúde. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia que, ah, eu vou falar com o adesivo e conheço uma pessoa que tem este problema e conheço uma pessoa que tem aquele problema. calma, isto não é para pessoas que têm problemas. Claro que se a pessoa tiver problemas vai ter muito mais resultados porque vai logo notar nesse sentido. Agora, isto é para toda a gente que queira sentir-se bem e que gosta de prevenir os problemas que possam vir a aparecer com a idade. Porque como a Lúcia explicou, não é? As nossas células terminais deixam de ter atividade consoante nós vamos envelhecendo. Então, quando me falaram deste adesivo disse logo eu quero porque eu não quero envelhecer. Se eu puder retardar o meu envelhecimento é isso mesmo que eu quero. E pronto, foi isso que comecei a usar numa de prevenção. O que é certo é que logo nos primeiros dois, três dias toda a gente dizia que vais logo notar no sono, Carla. E é verdade, é impressionante. Eu já dizia assim mas como é que eu vou não estar no sono se eu durmo bem? Mas o que é certo é que eu mesmo dormindo bem eu acordava muitas vezes durante a noite porque eu tenho um sono muito leve. Bastava uma mosca lá no quarto ou um mosquito ou uma coisa qualquer que eu acordava logo. O que é certo é que eu agora noto que eu tenho um sono profundo eu durmo a noite inteira e acordo de manhã e digo assim uau, isto é que é dormir o que é. Eu não me lembro de ter acordado nenhuma vez durante a noite com nenhum barulho e realmente o facto de nós dormirmos bem durante a noite temos muito mais energia durante o dia eu lembro-me que até eu tenho atenção muito baixa lembro-me que eu até fiz um teste que eu não uso não becafé durante o dia inteiro para ver se eu tinha aquela quebra de energia que nos dá novamente a seguir ao almoço e não, eu estou bem o dia todo mesmo não beendo café portanto o café é mesmo só por uma questão de sabor e por gosto de beber café mas noto que não tenho necessidade nenhuma de beber café para ter aquele up da energia e pronto depois comecei a notar na pele como a Lúcia disse e não é só nas rugas é no toque vocês sabem aquela sensação de uma pele avuludada como se tivesse acabado por um creme maravilhoso é assim que vocês se sentem a vossa pele eu dava comigo a passar as mãos nos meus cotovelos era assim nunca tive os cotovelos tão macios dá vontade de nós nos acariciarmos porque a nossa pele fica com um toque avuludado é realmente incrível e isso não se nota logo em dias como é óbvio não é nota-se com o continuar dos adesivos mas vocês vão notar imenso também nesses mas claro se vocês tiverem algum problema de saúde alguma dor alguma coisa vão também notar aí como no caso de hoje estava esta dor de cabeça pus aqui o adesivo e como vocês devem estar a calcular já não tenho dor de cabeça senão não consegui estar aqui a falar com vocês então realmente muito melhor desde que tirei o adesivo de onde eu tinha e coloquei aqui para estar muito melhor das minhas dores de cabeça então vou ter aqui mais algumas pessoas que eu quero vos partilhar o resultado vou pedir à Paula se ela pode ligar o microfone porque gostava que ela partilhasse com vocês também há quanto tempo é que ela está a usar os adesivos e quais foram os resultados imediatos que tiveste Paula partilha connosco Olá, boa noite a todos obrigada Carla por me dar a oportunidade de partilhar o meu testemunho eu pouco mais de um mês sei lá, mês e meio que estou a usar os adesivos através da Carla que me fez a bondade de me oferecer três adesivos enviou-me pelo correio porque ela está no sul e eu estou aqui no norte eu comecei a colocar os adesivos a Carla nem sequer sabia que eu sofria de dor ciática e como eu comecei a ouvir e ler o que ela me mandou eu disse não, eu pouco não sei o que é certo e então pus o meu adesivo e por incrível que pareça eu ao fim do segundo dia disse eu já não sinto aquela que eu dizia ao médico era um cão que eu tinha ali sempre a morder-me e já não sentia aquele cão ali a morder então com a continuação também mandei vir os meus adesivos continuo a pôr e a verdade é que não tenho aquele mal-estar eu chegava e não conseguia lavar a louça com uma dor mal-estar aqui atrás no sítio da ciática portanto me dava um lado como do outro e comecei a sentir muito mais alívio e consegui estar muito mais tempo de pé sem ter aquele mal-estar embora já me fizesse habitual mas é muito bom não sentir esse mal-estar entretanto posso-vos também dar outros ah entretanto eu própria até me esqueci que tinha drogas porque eu me tenho uma maneira a dor mas depois já senti esse efeito na dor ciática comecei a pensar também não tenho sentido dores nas minhas articulações claro que não me vai endireitar as minhas mãozinhas que estão cheias de artroses mas o que é certo é que eu não tenho dores nas minhas mãos não tenho tido dores nas minhas articulações entretanto como nós temos sempre de passar a palavra ao meu pai tem 82 anos ainda não lhe disse para ele dar aqui o testemunho dele mas agora um dia destes vou fazê-lo sentar aqui para vos dar o testemunho dele com 82 anos ele claro já teve três problemas de trancro e fez químios claro que agora está a pagar a fatura e a dores nos ossos ou os músculos e anda-me sempre todos os dias de manhã ou é aqui ou é ali e eu no outro dia dei-me assim um clique e disse oh pai dói-te aí o ombro então eu vou-te pôr um outro e o que é isso oh pai é uma coisa que vai nos ajudar a tirar dores claro motivos para o detalhe 100 euros para baixo para cima que não me lhe há a pé ao fim do dia diz-me ele assim olha oh Paula eu não sei se foi daquilo que tu pusestes ele até nem disse adesivo não sei se foi daquilo que tu pusestes mas a verdade é que eu estou muito mais aliviada amanhã pões-me outro ponho pai ponho uma dúzia de adesivos qualquer dia ponho homens cheios de adesivos e a minha filha também teve ela não está aqui neste momento mas também teve resultados porque além de tudo a colocação do adesivo e como a Carla ela também pode confirmar e todos vocês têm muito mais vontade há-nos vontade de beber muito em água porque isso nos vai ajudar muito também não sei se me conhecia mas a Carla também na última vez me disse epá tu te parece que já estás com a pele melhor também começa a sentir esses efeitos todos isto é qualquer coisa que realmente vale a pena e que nós queremos é não quer dizer que todos nós vamos morrer mas pelo menos tentar morrer com qualidade e que os homenocidos não parecerem tão velhos portanto obrigada pela oportunidade Carla e sigam-nos nada um beijinho para todos não sei o que tu dizes morreram muito à tarde isto é muita tarde estamos a desafiar a lei da vida é verdade é verdade obrigada Paula obrigada pelo teu resultado eu vou passar aqui também a outra pessoa estou vendo que não sou como com a mão no ar aqui a Paula Machata com a mão no ar eu acho que ela também quer partilhar connosco o resultado Paula pode dar um microfone sim vou tentar vamos ouvir já está ok boa noite boa noite a todos a Lúcia tinha-me pedido para dar o testemunho eu não consegui falar com a Lúcia antes só consegui entrar agora peço desculpa obrigada eu estou aqui por causa da Lúcia foi a Lúcia que me apresentou ao X39 e eu tenho 52 anos eu nunca digo a minha idade dizem que eu não pareço ser a idade que tenho e sou 99% saudável ou seja sou aquela pessoa que trabalha na prevenção e que para mim saúde é prevenir eu não tenho um seguro de saúde porque eu não quero ser operada eu não preciso de um seguro de saúde para fazer uma cirurgia porque eu quero é nunca precisar de uma cirurgia e quando a Lúcia me falou dos patches eu fiquei muito interessada depois vi a informação e liguei à Lúcia e a Lúcia teve a simpatia de me depois de eu fazer a encomenda de me ceder 10 patches enquanto que os meus não chegavam eu comecei logo a usar e quais são os poucos sintomas que eu tinha já que eu era uma pessoa 99% saudável eu até há um ano e meio atrás eu dormia lindamente há coisas que eu fazia muito bem na vida e dormir era aquela que eu fazia mesmo muito bem dormia 7 ou 8 horas seguidas sem nenhuma interrupção podia haver uma bomba atómica no meu quarto que eu não acordava bom desde há um ano e meio para cá qualquer melga me acorda e não volta a dormir se tiver calor e tiver-me de estapar só o meu movimento me de estapar desperto e já não durmo se eu me por acaso virar na cama não conseguia voltar a adormecer e isso estava a me incomodar bastante há um ano e meio atrás o meu ginecologista vaticinou-me logo que eu estava na pré-menopausa e tinha que tomar substituição hormonal coisa que eu não quis fazer porque sei que isso é cancerígeno e quando fui ler a bula do medicamento que ele me receitou dizia logo lá que não devia ser tomado por ninguém por mulheres com mais de 35 anos tinha eu 50 então pus fora de questão e pensei nem que eu tenha de tomar alguma coisa para dormir a substituição hormonal é que eu não vou tomar até porque eu não tenho mais nenhum sintoma nem na menopausa estou estou na pré segundo o médico mas pronto tinha as noites mal dormidas que me incomodavam muito então comecei a usar os patches logo e o que é que eu pensei bom agora vou dormir bem bem primeira noite vem-me estão estes calores e eu dormo de janela aberta e é campo aqui à volta veio uma melga acordar mandei lutar com a melga a meio da noite lá acordei mas voltei a adormecer segunda noite vem outra melga vem-me acordar mas eu volto a dormir depois de conseguir dar com o spray na melga terceira noite vem a melga bom quarta noite a melga já não veio que eu pus na tomada aqueles aqueles produtos que afastam as melgas dormi a noite descansada a noite passada também dormi a noite inteira portanto finalmente ao fim de um ano e meio e de o meu médico me ter destinado que eu tinha de fazer substituição hormonal que eu não fiz voltei finalmente a dormir as noites descansadas e revigoradas portanto Lúcia muito obrigada por me apresentar aos X39 e estou muito satisfeita e muito descansada por estar aqui o meu cérebro está muito mais descansado Obrigada Paula então está a usar os ansios há quanto tempo? 5, 6 dias há pouco tempo muito bem muito bem obrigado por partilhar com a nossa o seu resultado Paula obrigada é como vocês estão a ver realmente daquelas coisas que o sono e a energia quase toda a gente sente ao final de uns dias tem ou não tem problema uma pessoa com uma noite bem dormida mesmo aquela pessoa que dorme bem quando uma pessoa tem uma noite bem dormida a pessoa sabe bem qual é que é a diferença e é realmente incrível só mesmo vocês experimentando e então no meio de tanta mulher eu acho que agora vou chamar um homem aqui para partilhar aqui o resultado connosco e queria que o Dani então ativaça o seu microfone e nos contasse também oi? contasse-nos também aqui o seu resultado Dani Ora muito boa noite sou o Dani 43 anos de Santa Maria da Feira assim eu comecei a utilizar os adesivos há cerca de sei lá de um ano e depois por burrice minha deixei de utilizar mas pronto vou dar o meu testemunho da primeira parte que eu comecei a utilizar o testemunho desde já quero agradecer ao Joaquim Ferreira e à Paty foram eles que me apresentaram e desde já a Carla por tudo que tem feito por mim digamos assim pronto e entretanto exatamente o Joaquim deu-me logo o PETS para eu experimentar e eu o PETS fez-me logo e feito logo no dia a seguir porque no dia a seguir fui trabalhar e tive logo uma energia completamente diferente que eu até perguntei para mim mesmo o que é isto porque pronto lá está fiquei com muita energia mesmo depois eu tinha tido Covid e eu sentia que corria um bocadinho e sentia que abafava logo que depois com o tempo com a utilização do do X39 as coisas foram se alterando comecei a ter mais resistência também outra situação a nível de sono que isso já me aconteceu esta semana que foi pronto por coincidências da vida esta semana semana passada dormi mesmo muito pouco tive mesmo pouca hipótese de ir à cama e digamos que ia uma ou duas horas e quando acordava parecia que tinha dormido às oito horas pronto digamos que o X39 esta semana fez por mim milagres mesmo e uma coisa que acho que ainda ninguém falou e eu notei da primeira vez que tomei que foi eu na altura andava a fazer dieta e comia mesmo muito pouco ou seja quer dizer comia muito pouco para o normal que eu comia antes de começar a fazer a dieta e acho que o X39 me ajudou a não ter fome a não ter aquela como é que eu ia dizer aquela vontade de atacar frigorífico ou seja isto isto faz mesmo milagres obrigada obrigada Dany pelo teu resultado obrigada por tudo é realmente incrível se o Dany estava aqui a falar a nível do apetite é porque assim como ele vai regular o nosso corpo todo vai estabilizar se houver aqui algum descontrolo se houver alguma intoxicação é normal que as nossas células terminais vão tentar reparar isso eu percebo também eu ao final não foi logo ao início que eu lembro mas eu não fiz nada de especial e eu ao final para isso há uns nove meses mais ou menos eu também dei comigo eu perdi três quilos sem fazer nada ou seja as pessoas perguntam estás magras a fazer dieta e eu não estou a fazer nada é que eu não estou a fazer nada diferente e o que é certo é que eu também perdi três quilos porque lá está o meu corpo deve ter entrado numa fase em que me doshikou ele nivelou fez tudo direitinho e sem nós darmos conta o nosso peso fica equilibrado então eu quero agradecer a todas as pessoas que já deram aqui o seu resultado e acredito agora que vocês estão a perguntar também como é que vocês podem fazer para poderem experimentar este produto então eu vou continuar aqui com a apresentação que a Lúcia iniciou para vos dar aqui também aqui a entender como é que vocês podem comprar e antes de mais vou também vos mostrar aqui algumas fotografias porque há coisas que são mesmo vistos é que nós conseguimos perceber o antes e o depois e por exemplo temos aqui algumas fotografias de uma pessoa aqui com acne que nada mais nada menos é o que? é uma inflamação na pele aqui uma cicatriz porque os ativos são maravilhosos porque eles aceleram o processo de cicatrização uma cicatriz com apenas cinco semanas como vocês estão aqui a ver que sem infecção é completamente cicatrizada praticamente aqui também com problemas de pele com pressurize que é uma das doenças de pele que as pessoas não há cura não é? mas o que é certo é que isto ao elevar o nosso sistema imunitário vai combater as nossas principais necessidades e depois também aqui uma evolução a nível da pele ao final de um ano a pessoa ao final de um ano na diferença não só ao nível das rugas mas também ao nível da luminosidade do olhar de tudo aqui mais algumas algumas imagens aqui apenas em apenas aqui à direita em apenas dois meses a pessoa tem lá está aquilo que eu estava a falar a nível da luz das olheiras a nível da pele do cabelo hoje para casa não tivemos aqui nenhum resultado do cabelo mas nós temos muitos resultados na equipa de pessoas que começou a nascer imensos cabelinhos novos eu própria tenho imensos cabelos novos e cabelos pequeninhos a nascer e também há quem o cabelo que era completamente branco e que nota que agora o cabelo está a voltar à cor que tinha inicialmente antes do cabelo ser branco e nós temos realmente como vocês estão aqui a ver fotografias do antes e do depois e claro que não é só para os humanos também se pode usar nos animais eu uso os meus cavalos eu uso os meus cães também por acaso aqui não é nenhum cão meu nenhum cavalo mas eu também tenho fotografias dos meus cães e dos meus cavalos porque se é bom para mim é bom para aqueles que eu mais gosto não é? Então resumindo aqui quais são os resultados que vocês podem esperar a nível da dor como já falámos aqui a da dor é daquelas coisas que as pessoas notam muito rápido é a nível da dor no dormir muito melhor temos mais energia na pele no cabelo na inflamação que possa haver no nosso corpo porque se existe uma inflamação é porque depois existe a dor na cicatrização na clareza mental no desempenho desportivo e na recuperação após o exercício físico e claro que sim no famoso rejuvenescimento que é aquilo que todos nós queremos então como é que o adesivo se usa essa pessoa que vocês estão a ver aí na imagem são os pontos principais se vocês não tiverem nenhum problema de saúde não tiverem nada podem colocar ou atrás do pescoço ou dois dedos abaixo do umbigo porque é onde passa a nossa energia vital do nosso corpo mas podem o colocar onde vocês quiserem porque como a Lúcia disse eles ativam-se ou estarem em contato com o nosso corpo porque nós somos quentes da ponta da cabeça à ponta dos pés então qualquer sítio o adesivo ativa-se depois devem usar durante apenas 12 horas o que é que isto quer dizer? colocam de manhã ao acordar se acordarem às 8 da manhã depois mais ou menos ali às 8 da noite também o retiram também não tem problema se o deixarem a mais tempo porque ele ao final das 12 horas ele perde o efeito de estar ativo mas para vocês terem sempre aqui o que estão certinhos colocam de manhã e retiram à noite antes de ir para a cama beber muita água porque nós estamos a emitir uma energia de impover mais para o nosso corpo e o nosso corpo precisa de água para aquela energia fluir toda cá dentro vocês vão notar que vocês vão querer beber muita água porque vocês vão notar que tem a boca seca e tem necessidade de beber água depois o recomendado é o que? toda a gente tem que usar no mínimo um mês porquê? porque a empresa tem uma garantia de satisfação de 30 dias se não tiver resultados ao final do mês a empresa devolve a totalidade do dinheiro então todos têm que usar no mínimo um mês para sentir os resultados claro que vocês já viram que aqui há pessoas ao final de poucos dias sentem logo resultados com os adesivos mesmo assim a gente diz um mês eu garanto o centro porque há aquelas pessoas ah eu não sinto nada ah eu não sinto nada há pessoas que parecem que estão a lutar contra elas próprias mas garanto que ao final do mês alguma coisa vocês vão notar e depois o tratamento é como? deve-se usar um mês por cada 10 anos de vida ou seja eu tenho 43 eu tinha que usar no mínimo 4 meses para quê? para dar tempo ao meu organismo de fazer a reparação do meu ADN para que as células terminais consigam todas ser concertadas o que é que acontece se eu parar de usar o adesivo? não tem problema nenhum só que o meu processo celular de envelhecimento retoma novamente as minhas células retomam novamente amanhã estão um dia mais velhas um dia mais velhas um dia mais velhas estão a entender como uma pessoa normal que não usa os adesivos é assim que funciona não é? então eu pensei assim não eu não vou parar de usar os adesivos isso pode-se usar para sempre pode? então eu vou usar para sempre porque então quer dizer andei este tempo todo a retardar o meu envelhecimento a tratar das minhas células terminais a rejuvenescer os meus órgãos e agora vai voltar tudo ao mesmo dia após dia a voltar a retrocer o processo de envelhecimento não então pode usar para o resto da vida pode usar só durante o período que vocês pretenderem e pode usar de vez em quando agora o importante é que vocês façam pelo menos um mês por cada 10 anos de vida está bem? pronto então é assim que funciona o adesivo agora vou-vos falar um bocadinho da empresa que faz a distribuição deste produto que é a LifeWave a LifeWave já tem 19 anos portanto ela foi fundada aqui pelo David Smith que é o CEO da empresa mas também é o seu visionário e o cientista e o inventor deste produto portanto foi ele que descobriu e que patenteou esta tecnologia aliás a empresa já apareceu há 19 anos atrás sempre com adesivos sempre com adesivos que se ativam com o calor do corpo e que emitem emitem diferentes luzes para o nosso corpo para diferentes situações neste caso a empresa tem 19 anos mas o X39 é um adesivo que foi bastante recente na Europa ele chegou à Europa mais ou menos ali em 2019 e portanto a Europa não chegou no mercado em 2019 a Europa chegou praticamente há muito pouco tempo então falando aqui um bocadinho da LifeWave quais são os pontos fortes a ter em consideração é uma empresa que distribui este produto em 80 países ou seja se vocês tiverem alguém que mora na China essa pessoa vai à vossa loja online compra o produto paga diretamente à empresa a empresa recebe lá o dinheiro envia o produto para a China e envia para vocês a vossa comissão está bem? portanto para estes 80 países já acharam um bocadinho mais a empresa existe e tem lá o dropshipping depois não temos qualquer tipo de concorrência porque os produtos este adesivo não invasivo ou seja não transdérmico é o único produto o único adesivo que existe no mercado e portanto ele é o único exclusivo e patenteado os adesivos que existem no mercado vocês conhecem é os adesivos de contra o tabaco é os adesivos de reposição hormonal portanto é esse tipo de adesivos já há adesivos também agora aqueles da faz dores não é? também que liberta qualquer coisa mas isso são tudo adesivos que libertam substâncias para a corrente sanguínea este adesivo é o único adesivo patenteado que não liberta nada para a corrente sanguínea e portanto é por isso é que ele é o único e exclusivo e tem essa patente porque não existe mais nenhum que trabalhe da mesma maneira que o nosso adesivo trabalha depois temos escritórios em vários países nomeadamente nos Estados Unidos em Taiwan no Japão no México e na Irlanda e há aqui um facto que para vocês verem o que é que este produto veio fazer no mercado da LifeWave a LifeWave ali durante mais ou menos ali uns anos faturava uma média normal com os outros adesivos faturava ali uma média de 20 milhões por ano com os outros produtos que existiam até aparecer aqui o X39 em 2019 apareceu o X39 e a empresa no ano seguinte e no outro fez assim um boom na faturação e passou dos 20 milhões para 280 milhões de faturação apenas com este adesivo de ativação das células terminais porque isto está numa tendência de mercado toda a gente fala de células terminais nós se calhar somos um bocadinho pioneiros a falar disto mas garantimos que daqui a uns anos todos vão falar de células terminais e vocês se não apanharem agora esta oportunidade vocês vão dizer assim eu sei o que é isso porque há uns anos atrás falaram-me nisso e depois vão-nos perguntar assim e quem tu não quiseste epá na altura não estava para aí virado portanto lembrem-se isto que eu estou-vos a dizer vocês não apanharem o barco agora lá à frente alguém vos vai questionar e vocês vão dizer eu já conheci isto então a empresa tem mais de 90 patentes na área da ciência regenerativa portanto a empresa está sempre a descobrir coisas novas e a patentear estas descobertas e claro que é uma empresa de biotecnologia que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição então o que é que é isto o modelo de distribuição é eu tenho um produto que eu gosto mas em vez de estar à venda em lojas ele é vendido através da recomendação nós temos a minha loja online no meu site e eu recomendo a outras pessoas é um produto que não está à venda em lojas porque isso ia encarecer imenso o produto naquela cadeia normal de distribuição dos intermediários e então a empresa optou por fazer margem de rede boca a boca vai diretamente da fábrica para o consumidor final e acaba-se com aqueles intermediários que só fazem fazer com que o produto cresça muito a nível de margens então como é que a empresa faz isto se a empresa se é através da recomendação ela paga a quem? paga às pessoas que recomendam este produto e então a empresa tem seis formas de rendimentos nomeadamente a nível da venda eu compro este produto por um preço vendo por outro e temos aqui mais ou menos um rendimento de lucro de 35% depois também temos outro tipo de bónus por termos outras pessoas por fazer parte da nossa equipa que comprem produtos a empresa também agradece por isso e também nos dá aqui uma retribuição temos comissões de equipa sobre a faturação da equipa temos bónus de liderança temos incentivos por também fazer clientes preferenciais no site e claro que sim também temos aqui as nossas qualificações anuais para as férias que nós e a nossa equipa já teve aqui a oportunidade de ir este ano que fomos todos para a Grécia e foi realmente incrível então vamos falar da primeira forma de ganhos que é vocês perguntarem quanto é que custa uma embalagem de 30 adesivos se vocês forem ao site da empresa ou se forem à loja online da pessoa que os convidou para estar aqui a assistir a este zoom esta embalagem de adesivos custa ao público 174 euros mas se vocês quiserem falem que a pessoa que os convidou porque há a possibilidade de vocês também se registarem ou como cliente preferencial ou mesmo como distribuidor e parceiro e poderem comprar ao mesmo preço que nós compramos que é a 116 euros está bem? portanto vocês têm essa oportunidade hoje as pessoas estão a ouvir aqui esta chamada em direto ou estão a ouvir a gravação têm a oportunidade falem que a pessoa que os escolhe e pergunta como é que eu posso comprar os produtos mais baratos então uma pessoa que faça vendas no site e que fazemos clientes preferenciais lá está ganhamos aqui a diferença do preço que é para nós do preço que é ao público ou então se nós também temos uma pessoa que compra no site e se registra como cliente preferencial ela vai comprar ao mesmo preço do que nós e então o que é que eu ganho a empresa paga-me 20 dólares por cada cliente que eu faço no site e que compra ao mesmo preço do que eu portanto sempre que esta pessoa vai ao site e compra um produto destas a empresa a mim paga-me 20 dólares mas se a pessoa não se quiser registar como cliente preferencial quiser comprar apenas um produto de preço de venda ao público sem fazer login sem estar a registar sempre para lá dar as opiniões dela não tem problema nenhum ela compra a 174 e nós recebemos a diferença que são aproximadamente 50 euros agora como é que funciona a introdução de bónus de produto vai haver pessoas tal e qual como eu eu perguntei ao meu patrocinador como é que eu podia começar a desenvolver esta oportunidade ele disse-me que eu tinha que adquirir um pacote de produtos e na altura ele apresentou-me estes 5 pacotes que aqui estão e ele disse-me Cardo eu conheço-te tu queres comprar sempre as coisas com o maior desconto então compra o pacote de diamante foi isso que eu fiz passado um tempo eu comprei também logo o meu pacote de diamante porque o pacote de diamante nós conseguimos comprar o produto nem chega a 80 euros ou seja porquê e só conseguimos comprar desta vez eu não posso comprar os pacotes de diamante hoje para o mês que vem não eu compro uma vez o pacote de diamante ele desaparece e eu nunca mais tenho acesso a poder comprar este pacote depois de comprar a unidade compro uma, duas, três portanto estes pacotes só estão disponíveis uma vez depois de os comprar eles aparecem e é mesmo só para as pessoas que estão agora a iniciar se registam e escolhem um pacote desde que aqui estão e depois tem os bónus para a equipa imagina que vocês convidam alguém para se juntar à vossa equipa essa pessoa por exemplo compra o pacote gold e para ela comprar o pacote gold ela vai comprar os produtos ao mesmo preço que vocês compram e a empresa dá-vos uma comissão de 100 dólares para essa pessoa ter comprado o pacote gold que são os bónus de introdução do produto só o recebem uma vez que essa pessoa não pode comprar os pacotes mais vezes nenhuma e portanto só recebem uma vez dessa pessoa se inscreverem outra recebem da outra pessoa aqui no pacote platino e no pacote diamante tem uma situação engraçada que se vocês quando recomendam alguém a comprar o pacote platino ou diamante e se vocês já o tiverem comprado antes dessa pessoa ter comprado em vez de receberem 150 dólares de comissão recebem 300 dólares de comissão e no pacote diamante em vez de receberem 200 dólares de comissão recebem 500 dólares de comissão então vejam o nosso negócio eu gosto de fazer as coisas em grande não é? maior parte das pessoas da nossa equipa começa com o pacote diamante isso não começa com o pacote diamante começa com outros qualquer e mais tarde faz o upgrade para o pacote diamante porque todos os pacotes podem ser comprados e fazendo upgrade até chegar ao diamante ou podemos comprar diretamente o diamante ou diretamente o platino como vocês quiserem o objetivo é que nós todos cheguemos ao patamar de diamante porque isto é um negócio de exemplo as pessoas fazem que o que nós fazemos não é aquilo que a gente diz para elas fazerem e então e nós somos assim eu por exemplo falo por mim eu gosto é de compras não gosto é de vendas então o que não é para comprar é para comprar em grande é para comprar com desconto eu quando comprei este pacote diamante até achei assim bem eu preciso 4 meses meu marido precisa de 5 meses por exemplo minha mãe é mais o meu pai isto vai armos tanto o que é certo é que comecei a falar com toda a gente dos meus resultados e dos resultados do meu marido quando nós começámos a usar os adesivos que eu acho que o pacote diamante nem durou uma semana cá em casa e depois tive logo que começar a comprar mais adesivos porque realmente foi uma loucura uma loucura o que estes adesivos estão a fazer para estas pessoas todas então depois chega uma fase em que vocês começam a criar equipa que é o meu caso não é que já tem uma equipa criada porque fui apresentando esta oportunidade das produtos a outras pessoas outras pessoas quiseram se juntar para consumo próprio só que depois começam a ter resultados e quando dão por elas estão a recomendar a outras pessoas e isto é fazer o negócio mas é o negócio de forma simples de forma não obrigatoriedade estão a entender quando nós gostamos de uma coisa e nós partilhamos com outras pessoas deixa de ser negócio é uma coisa que eu estou a partilhar genuinamente então o que acontece vai haver pessoas que partilham a outras que trazem outras que partilham a outras e todas elas vão comprar produtos e por cada vez que alguém compra uma embalagem de x39 este produto vale 77 pontos não tem a ver com o valor vale 77 pontos então o que acontece as minhas pessoas nós aqui temos duas equipas isto é um plano binário temos a equipa da esquerda e a equipa da direita e sempre que eu inscrevo pessoas o sistema vai-me tentando compensar ou seja vai-me tentando equilibrar as duas equipas se começar a entrar muita gente para a equipa da esquerda ele começa a mandar para a equipa direita para quê? porque eu preciso de fazer quando eu faço na esquerda 660 pontos e na direita 330 pontos quer dizer que eu fecho um ciclo e a empresa paga-me 50 dólares ou seja 77 pontos vezes muitos pontos vai chegar a 660 certo? do outro lado vai chegar a 330 ouvi-se que é tanto fácil é onde chegar primeiro então o que acontece sempre que isso acontece 50 dólares 50 dólares 50 dólares 50 dólares e isso é uma fase inicial é um bónus que até leva algum tempo se calhar a ser visível porque vocês têm que escrever pessoas mas depois outras pessoas inscrevem outras pessoas e todas elas fazem parte de uma equipa e então este é um bónus que tem um teto em que mesmo que vocês façam mais ele só paga 25 mil dólares por semana que são aproximadamente 100 mil dólares por mês eu acho 100 mil dólares por mês já é bom mesmo que a gente faça mais e tenha mais do que 100 mil dólares a receber ele vai sempre acumular para as semanas seguintes nunca se perde o nosso trabalho mas a empresa não fica por aqui nós não vamos ganhar só 100 mil dólares por mês a empresa não fica por aqui depois temos os bónus de liderança e aqui os bónus de liderança não têm limite porque aqui nós ganhamos sobre as pessoas que eu coloco diretamente as pessoas que eu Carla convido diretamente no caso por exemplo da Lúcia eu convido a Lúcia diretamente a Lúcia é meu primeiro nível faz parte da minha equipa e então o que é que eu quero fazer eu quero que a Lúcia ganhe muitos 50 ciclos não é porque se ela ganhar muitos 50 ciclos vamos imaginar que a Lúcia numa semana ganha mil euros aqui nestes ciclos aqui então se a Lúcia ganhou mil euros ela como é meu primeiro nível eu ganho 25% sobre o que a Lúcia ganhou portanto eu ganho 250 euros então o que é que eu vou fazer eu vou ajudar a Lúcia a escrever muitas pessoas a recomendar os exibis a muita gente vou ajudar a equipa da Lúcia a fazer o mesmo porquê? porque eu soube o segundo nível que é a equipa da Lúcia que é o primeiro nível dela não é o segundo eu soube a equipa da Lúcia eu ganho 20% então vamos imaginar que alguém da equipa da Lúcia por exemplo aquela senhora que falou agora que é a Paula ela faz parte da equipa da Lúcia a Paula é meu segundo nível porque se a Lúcia é meu primeiro a outra senhora é meu segundo então sobre o dinheiro que a Paula ganhar neste bónus aqui do binário neste bónus aqui eu vou ganhar 20% então se a Paula ganha um mil a empresa a mim vai me pagar 200 euros estou a entender e assim precisivamente até o meu terceiro nível e acontece comigo e com vocês também não é? tanto a Paula neste caso é primeiro nível da Lúcia e sobre a Paula a Lúcia ganha 25% e eu só ganho 20% portanto é super justo e já perceberam que isto é um bónus tanto este como o anterior é um bónus de ajuda nós só ganhamos dinheiro se ajudamos a nossa equipa a ganhar dinheiro nós só crescemos se a nossa equipa também crescer portanto aqui não há cá os primeiros que entraram nem os segundos nem os segundos não aqui é quem trabalha mais quem ajudar a equipa a crescer mais é quem é beneficiado com isso e depois temos um plano de carreira tal e qual como numa empresa corporativa e então aqui nós começamos com o primeiro patamar que é o patamar de manager e o patamar de manager é muito fácil a qualificar está aí as qualificações nós precisamos de 4 pessoas que comprem o pacote de silver que é aqueles pacotes que eu falei ao início portanto quando nós temos 4 pessoas na nossa equipa inscritas diretamente por mim que comprem o pacote de silver eu passo ao patamar de manager depois para diretor depois somos senior director depois também somos executivo presidencial até que chegamos ao topo da empresa que é senior presidential director que é no topo da empresa que nós temos aqui que é preciso nós termos dois diretores ou seja precisamos ter duas pessoas no mínimo no outro ranco anterior e precisamos que a nossa equipa fatura 200 mil pontos até ao infinito da nossa equipa é realmente incrível e portanto nós só subimos quando ajudamos outras pessoas a subir connosco e portanto é esta a apresentação que eu vos queria mostrar como é que vocês podem começar como é que vocês podem beneficiar deste produto então recomendações que eu acho que os primeiros passos é tornarem-se parceiro da marca comprarem registarem-se para terem o site para terem o website este registro tem um valor de 25 dólares mas se vocês comprarem aqueles peques de produto não pagam os 25 dólares da inscrição também se fizerem alguma compra do pacote de silver por exemplo não pagam aqui os 25 dólares do registro porque é oferta por parte da empresa o que é que vocês vão ter acesso vão ter acesso a poderem comprar os produtos ao preço que nós compramos mesmo que vocês não queiram fazer um negócio que não querem escrever pessoas que não têm problema nenhum portanto vocês podem nem mesmo comprar apenas para vosso consumo mensal e quem sabe se um dia alguém vos perguntar como é que essa pessoa pode também comprar vocês dizem eu tenho uma loja online posso dar tudo link se quiseres vai lá e compra depois vão ter também acesso a uma aplicação para o smartphone têm desconto nos produtos lá está ficam posicionados numa equipa naquela equipa que eu vos mostrei lá atrás mesmo que vocês não queiram desenvolver um negócio ficam lá posicionados e levam com pessoas abaixo de vocês da vossa equipa têm uma garantia de certificação de 30 dias na compra dos pacotes tanto aqueles pacotes que eu falei inicialmente vocês têm uma garantia de 30 dias da devolução não precisam ter exclusividade nem obrigatoriedade portanto se desenvolvem alguma oportunidade financeira algum negócio não tem problema nenhum portanto a live web não entra em conflito com outras empresas e depois temos os produtos chegam super rápido nós temos a DHL Express em que entrega os adesivos em aproximadamente dois dias úteis portanto nós somos abastecidos pela fábrica da Irlanda e portanto os produtos chegam relativamente rápido às nossas casas então por mim é tudo o que é que eu vos recomendo que usem os vossos adesivos pelo menos durante um mês usem o adesivo dêem o benefício da dúvida experimentem porque se vocês só depois de usarem é que vão poder falar do que realmente este adesivo faz depois disso se quiseres torna-te já distribuidor ao cliente preferencial começa já com o teu pacote inicial e claro que para que isto tudo aconteça tens de falar com a pessoa que te convidou para estar aqui nesta apresentação e por mim só quero dar as boas-vindas à equipa se realmente parece a tua decisão mas pelo menos usa os adesivos e realmente vê a diferença com que isto pode fazer a tua vida porque não há dinheiro nenhum que pague a nossa saúde e o nosso bem-estar por mim é tudo quero agradecer a todos aqueles que aqui estão na próxima semana na próxima quarta-feira às nove e meia da noite cá estamos novamente se quiser novamente assistir à próxima reunião são todos muito bem-vindos muito convidados podem trazer outras pessoas também para assistirem que nós estamos cá para ajudar a todos ok? então vão um beijinho a todos boa noite e até a próxima semana e aí tchau tchau tchau